Com a Micronorte fica fácil, você encontra equipamento nota 10, garantia, atendimento e a pronta entrega aqui na Micronorte. Tô falando? Você fala assim, eu quero levar agora. Leva agora. Leva agora. E uma coisa, o seu candidato tá aqui, a Micronorte, já tá eleito, vem pra cá já comprar o seu computador completinho. Já foi eleito? Já foi eleito antes, pode vir já comprar com a Micronorte. Tem várias configurações, você escolhe monitores, tem vários modelos. Eu tenho um pacote aqui, que é uma promoção que nós estamos fazendo. É o Celeno 266, com 32 MB de RAM, Multimedia 32X, Fast Money 56, 600, HD de 3.4, completinho monitor de privilégio, 1,298, original, completinho. Levando esse equipamento, eu preciso de uma impressora. Então vamos escolher aqui, ó. Aqui tem a Alex Marks, tem a Canon, mas levando a HP... 692 vai sair 1,830, a vista e a pronta entrega. Leva equipamento e a HP. Mas se quiser levar esse mesmo equipamento, a mesma configuração... Leva com a impressora Canon BJC 150 colorida, e esse preço com essa configuração com a Canon, 1,650, completinho. E ainda acompanha esses acessórios que nós estamos mostrando aqui, é um pacotão. Tudo isso vai junto? Tudo isso vai junto. Além de tudo isso, você comprando o 266 com impressor e mais do conjunto, você vai levar o Celeno 300. Então você paga 266, mas leva... O 300. Ok, ok. E o papel banner para a sua impressora. Então vem cá, volta aqui, deixa eu te mostrar. O Alain acabou de chegar agora, muito bem. Ele trouxe aqui o que mais? Papel banner para a sua impressora. Quero um... Então, vai junto aqui. Vai junto, vai junto, vai junto mesmo. Então, é só aproveitar. Segunda, sexta, das 9h às 19h, e sábado, esse sábado até às 18h, no domingo, dia 3h, não abre. Não abre. Mais anualmente, domingo, das 10h às 14h. Justamente. Endereço. Avenida Cruzeiro do Super Rio de Janeiro. Telefone. 69596661. Micronard. Liga já. Vem.